E ae xxx tentácio Calma, o que cê tá de mim? Tu conhece o Mario? Mario? Mas que droga de Mario é essa que cê tá falando? Aquele que comeu a três armários, tá? Ele mudou de profissão, tá comigo com o dia de rião Caralho mano, fui pro lado!